Investindo R$ 250,00 por mês, todos os meses eu invisto na prática e você pode acompanhar o porquê eu estou investindo nessas ações. Eu vou começar aqui com a Enalto, uma excelente pagadora de dividendos, que não pagou dividendos tão bom agora, neste ano, mas tem toda a história aqui que eu vou contar para vocês entenderem o porquê que eu investi nela. Bom, a Enalto, ela tem aí no primeiro trimestre de 2020, 79% da sua receita era do campo Atlanta, que é um campo de petróleo, e 21% no campo Manate, que é um campo de gás. O campo Atlanta é um campo de petróleo relativamente jovem, com reservas gigantescas e muito desafiador. Enquanto o Manate, ele é um campo já antigo, um campo maduro, que está aí em declínio na produção, o campo de gás. E aí a Enalto vendeu essa parte do Manate e até o fim do ano ele deve sair aí do portfólio da Enalto. Então, por enquanto, ainda está a Manate nele. E aí no primeiro trimestre de 2021, tínhamos 79% aqui, né, no campo Atlanta, e olha só o que aconteceu no primeiro trimestre de 2021. De 2020 para 2021, houve uma queda gigantesca indo para 31% em 2021. Por quê? Porque quatro, dos três postos que a Reinalta tem em Atlanta, um funcionou apenas nesses três meses do ano e funcionou em dois meses. Então, assim, tem três postos e apenas funcionou um deles em dois meses. Então, por isso que deu esse declínio, mas os campos aí com a evolução tecnológica, eles estão conseguindo, inclusive, ter mais eficiência aí na extração do petróleo. Só que essa manutenção realmente atrapalhou a Enalto nesse primeiro trimestre e vai atrapalhar no segundo também um pouco. Eu vou mostrar todo o cronograma aí previsto aí para o ano no fim do vídeo. Eu vou resumir toda a situação da Enalto. Por enquanto, estou dando aqui os detalhes, tá? E aí, dando o campo Atlanta, o campo Manate de gás, em algum momento ele deve sair do portfólio da Enalto. Enquanto isso, a Enalto está buscando aí novos campos de gás, provavelmente melhores que o campo Manate. E para cumprir com essa expectativa aí que a empresa tem, ela tem um caixa bem forte e também uma dívida fraca, né? Então, ela diminuiu a dívida em 15,9% e o caixa deu uma de reduzidinha, né? Para as dificuldades da empresa, mas também está bem forte ainda para ela conseguir cumprir o cronograma dela de CAPEX, de investimento que ela pode fazer nela mesma. Ela tem vários campos de exploração, ou seja, campos que podem aí em breve estar, em breve, ao longo dos anos, não estarem aí também dando para ela novos petróleos, né? Uma nova extração de petróleo, então ela tem que investir aí, investir nessa manutenção também do campo Atlanta. Então, ela tem muita coisa para investir, além das compras que ela promete ir aí às compras, tá? E eu vou mostrar um dos investimentos que ela tem feito, né? A empresa, antes de falar desse investimento, ela tem adquirido aí 100% daquele campo de Atlanta. A gente viu aquelas fotos lá, é apenas 50%. Ela adquiriu 100% agora e ela vai fazer do jeito que ela quiser para buscar novos parceiros. Então, ela não precisa seguir muito do jeito que estava antes e pode fazer a customização do que ela quer terceirizar nesse campo aí com os parceiros que ela vai buscar. E ela já tem uma parte que ela vai fazer, esse navio aqui, FPSO, né? Que ele extrai petróleo e tudo, ele vai trabalhar lá no campo de Atlanta, na Bacia de Santos. Então, lá no campo de Atlanta, esse navio aqui vai ter que, para poder extrair o petróleo, ele vai ter que fazer uma reformulação, né? Uma alteração no projeto dele e aí vai precisar fazer uma licitação. E aí já buscam, é o primeiro parceiro aí, teoricamente, que tem nesse negócio, né? Vai fazer essa licitação para o vencedor fazer a manutenção nesse navio. E aí, ela conseguir extrair petróleo e vai extrair 50 mil BBL dia no campo de Atlanta. E aí, você lembra que eu acabei de falar que o campo de Atlanta existe em três poços, né? Sendo que um está em manutenção, o outro, vamos chamar assim de campo um, dois e três. O um já voltou à normalidade no primeiro trimestre, o segundo voltou agora no segundo trimestre, e o terceiro ainda está em manutenção. E ainda temos, além deles, seis a oito postos que vão começar a produzir. E é para isso que ela está conseguindo aí essa adaptação que ela vai fazer nesse FPSO, aquele navio lá, digamos assim, para extrair petróleo. Vamos chamar de navio que é mais fácil, né? Esse naviozão aí, OS X2, vai ajudar na extração desses postos aqui. Então, tem aí já o contrato de exclusividade de 12 meses pela Nauta, com opção de compra para o vencedor no processo licitatório. Então, já é o primeiro parceiro que ela usa, que ela consegue aí no campo Atlanta, que vai começar a produzir muito mais agora com esses novos campos, né? Aos pouquinhos vai aumentando isso. Então, é um case que a gente já vê aqui que tem grandes perspectivas de mudança, principalmente já que ela sumiu aí 100% do campo de Atlanta, que está paralisado, mas ele vai voltar, né? Questão de tempo. Então, ainda temos aqui a bacia de Sergipe. Tem várias bacias de exploração que ela tem. A bacia de Sergipe já está aí bem próxima, né? Já está marcado por 4, mas em 2021, a primeira perfuração do poço, tá? Então, provavelmente, em 2022, já deve estar extraindo alguma coisa aí, se tudo der certo, né? E os dividendos realmente foram impactados aqui em 2021, né? Foram apenas R$0,19, sendo que no ano passado era R$1,14 e no outro ano R$1,90, né? Então, no melhor momento do petróleo, ela pagou bem menos que os R$1,14 do ano passado. Mas é aquilo que eu falei, isso falando de três poços, de três poços, apenas um funcionando e ainda em dois meses não tinha como ser diferente, né? E a empresa também está nesse processo de buscar novos investimentos. Então, ela deu essa paralisada em 2021, mas em 2022 deve voltar à normalidade, com todos os poços funcionando e com essas novas aquisições e andamento aí dos projetos dela. Tem muita coisa positiva para vir. Então, resumindo o case aí, principalmente dessa parte de poços. Nós temos no primeiro trimestre um poço operando em apenas dois meses. No segundo trimestre, nós vamos ter dois poços operando um todo trimestre e o outro em dois meses. No terceiro trimestre, nós vamos ter dois poços operando 100%. Eu estou prevendo aí que ainda não vai ter o retorno do terceiro poço, tá? E aí no quarto semestre de 2021, nós vamos ter os três poços operando e agora produzindo mais eficientemente até do que em 2020. É o Campo Manate, é o Campo Maduro que ainda aqui não sai. A empresa tem caixa suficiente, uma situação financeira de dívida também super ok para conseguir fazer o que ela tem planejado aí fazer, que são as novas aquisições. E uma dessas aquisições deve ser um campo de gás para ficar aí bem equilibradinha com o campo de gás e o petróleo aí que com esse crescimento tudo que tem no campo de Atlanta vai até ficar muito mais para o campo de... na área de petróleo mesmo, né? Porque o Atlanta é muito capacitado aí. E aí o campo de Atlanta agora com 100%, com a Enalta buscando... Agora a Enalta vai ter 100%, né? E ela vai buscando aí novos parceiros para projetos de acordo com as suas necessidades enquanto ela pode voltar até para novas aquisições aí no mercado também ou novos postos de petróleo ou de gás. Além dos campos de exploração, como eu já disse, né? Que eu nem escrevi aqui, mas tem os campos de exploração e o de Sergipe, por exemplo, em breve deve ter aí novidades. E hoje as ações deram uma certa recuada aí de 4,70%. É muito comum acontecer isso com elas, essas recuadas e subidas fortes, né? Mas de modo geral até que está aí ainda não está tão baixa. Ela deu umas altas aqui fortes em alguns momentos. Então o mercado judiou dela em alguns momentos, principalmente depois do resultado. Parece que não previram que o campo sem funcionar ia ter resultado ruim mesmo. E aí depois foi recuperando aos poucos essas quedas. Mas como também está influenciado aí no petróleo, vai oscilar também de acordo com o preço do petróleo. Mas como eu disse, o case é tão bom que vale a pena. É por isso que eu comprei um pouco de Nauta. Não comprei tanto assim. Comprei apenas 4 ações, que significa aí R$62,80. Para quem investe R$250 não é tão pouco assim, né? Mas a gente vai nessa devagar, porque pode ser até que caia mais. A gente de repente compra mais aí depois. É uma empresa para longo prazo. Eu não compro ela pensando em vender tão cedo. E aí a carteira do canal começou lá no fim do mês 3. Já chegou a ficar negativa. Principalmente por causa do IVVB1. Desculpa, do XPIN11, né? Do fundo imobiliário. Mas já se recuperou. Está hoje com rentabilidade de R$7,36. Não devemos comemorar muito. O IBOV está em alta. É fácil ter essa rentabilidade assim. Mas o fato é que as ações aqui são muito boas. Confio nelas bastante. Nós temos aqui PB Seguridade, Itaúsa, XPIN, que é o fundo imobiliário, que é o único aí. Quase o único que está negativo, né? Bem negativo. Temos a Transmissão Paulista, Banco do Brasil, Alopar, NGs do Brasil. Banco ABC, a SB3, que é a única ação que está negativa. E a Engie e também a Sanepar. Então você vê aqui que as escolhas foram boas. Isso porque eu só invisto com as regras fortes aí de R$250 por mês. Várias vezes eu vi oportunidade de ações super baratas e não pude comprar porque já tinha queimado o dinheiro. Então assim, de qualquer forma que você invista, sempre vai dar resultado bom no longo prazo. Isso aqui é curtíssimo prazo. Vamos ver no longo, você vai ver que vai dar muito certo isso. Então não precisa ter medo, não precisa ter esse negócio de, ah, eu tenho pouco de dinheiro. Cara, não é assim. Olha só, se a gente for ver a parte de ações mesmo, a rentabilidade é melhor, 9,42% em ações, 9,42%. Então você vê que está travando um pouco, são os FIIs, o FII, né? Mais 9,42% em pouquíssimo tempo, é muito bom. E aqui nós temos ainda um foco maior no setor financeiro, né? O BB Seguridade e os bancos. Mas também temos aqui as elétricas, né? E a Sanepar fazendo um bom peso. Eu tentei dar uma ordem na Sanepar, mas eu vi que a Toro não deixa a agenda ordem pra muitos dias pra frente. Então eu vou ter que, em algum momento aí, comprar a Sanepar, que faz parte, sim, dos meus planos, comprar a Sanepar. E basicamente você vê que a carteira, por enquanto, ela está bem aí no setor de utilidade pública e financeira, né? Essa é a carteira, eu tenho as metas pra ela, né? Então a gente tem aqui o peso como que é. Pretendo aí, por enquanto, 11% de saneamento, 23,5% no banco, 15% em seguradoras, 26,5% em elétricas, 10% em commodities e outros. E aí, a primeira commodity que entrou, a ação de commodities, né? Foi a Enalta. Já pus aqui os três, as quatro ações que eu comprei. E aí nós temos uma meta em cada ação e também setor, mas eu não levo isso tão à risca, principalmente quando a carteira está no começo ainda, né? Então nós precisamos aportar pela carteira, nós precisamos estar aportando 7,8% aqui em saneamento. E é exatamente a ação que eu quero aportar a Sanepar, então em breve eu vou estar aportando. Precisaríamos também aumentar um pouquinho em commodities, mas eu acho que não vem ao caso, a não ser que fique mais barato a Enalta. E 1,7% aí em FIS. Teríamos que reduzir esses outros setores aqui, mas também são setores muito bons que eu gosto bastante. Hoje nós temos 31% em elétricas, 19% em seguradoras, 27% em bancos. Aí a gente soma seguradoras e bancos da maior parte em financeiro, né? Elétricas 31% e 3,2% em saneamento, então saneamento teria que aumentar no momento. 6,9% em commodities e 12% em FIS. Então, essa foi a minha carteira, essa foi a minha escolha, escreve aí se você gosta desse case da Enalta. E tem outro case aí de commodities que talvez eu esteja aportando. Escreve nos comentários que eu quero ver se você está por dentro do canal mesmo, se você sabe qual ação que eu estou falando aí do setor de commodities. E dica, ela não está planejada a princípio, não é uma dessas que eu acho que é uma mais legal ainda. Analisando todo, não só o case, como o preço e o risco também. Eu achei ela mais interessante e é boa pagadora de dividendos. Escreve aí nos comentários para ver se você acerta. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!